Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que você também possa receber todos os dias os vídeos que são postados por aqui, beleza? Bom, vamos começar aqui uma videoaula de Química. Essa videoaula faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu estou resolvendo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à nossa questão. Determine o número de mol de 18 gramas de água. A massa molar da água é de 18 gramas por mol. Bom, o que significa massa molar? Massa molar significa para a gente quantos gramas a gente tem para cada um mol. Então, ela está dizendo para a gente que nós temos 18g barra mol, ou seja, temos 18 gramas de água para cada um mol. Essa questão aqui é bem tranquila. Aí a questão vem e pergunta para a gente o seguinte, determine o número de mol. Aqui embaixo do número de mol, você vai falar aqui, qual que é o número de mols de 18 gramas de água, se eu tiver 18 gramas de H2O. Olha como é simples essa questão. Então, vamos fazer as nossas relações aqui. Primeiro que eu tenho duas colunas. Isso aqui é uma regra de três e a gente está separando entre uma coluna onde eu estou colocando a massa e a outra onde eu estou colocando a quantidade de matéria ou número de mols. com 18 gramas de água, a gente tem um mol. Quantos mols eu vou ter se eu tiver 18 gramas de água? Poxa, professor, isso é simples. É óbvio que você vai ter um. Com 18 eu tenho um, com 18 eu tenho que ter um. É isso mesmo. Mas tem um jeito de resolver, que é você fazer por regra de três. Você pega o X e multiplica por 18, pega o 18 aqui embaixo e multiplica pelo número 1 lá em cima. É sempre assim. Quem está embaixo de uma coluna multiplica por quem está em cima da outra e vice-versa. Então, você vai ter X multiplicando o 18 e 18 multiplicando por 1. X vezes 18 é igual a 18X. 18 vezes 1 é igual a 18. Você pode passar o 18 dividido para o outro lado da equação. Assim, você vai ter o X isolado, que é igual a 18 dividido por 18. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, você vai ter que X é igual a 1. Esse X que eu estou procurando é em mol. Então, eu tenho 1 mol de água. Esse 1 mol a gente calculou aí. Bem tranquilo, né? Então, essa é uma forma de a gente fazer o cálculo do número de mols utilizando a regra de três. A gente pode também fazer esse cálculo por fórmula. Eu vou até colocar a fórmula aqui. Vamos resolver por fórmula. Esse cálculo é bem simples, mas você vai utilizar a mesma forma que a gente está fazendo a fórmula do número de mols. A mesma forma que eu fiz esse cálculo, que é simples, os valores são tranquilos, você vai fazer quando os valores forem um pouco mais complexos, tá bom? Por fórmula, você tem que N é igual a M sobre Mzão. Ou seja, a sua massa, que é medida em gramas, dividida pela massa molar, que é medida em gramas por mol, ela vai ser igual ao N, que é o número de mols que você tem. A massa que você tem, a questão passou, são 18 gramas. Então, você vai ter 18 gramas dividido pela massa molar, que é de 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. 18 dividido por 18 vai dar 1. Então, o número de mols é igual a 1. Grama divide com grama, corta essas duas unidades, só fica a unidade de mol. Então, a gente tem 1 mol. Aqui nós resolvemos pela fórmula do número de mols, que é a fórmula da quantidade de matéria. Então, resolvendo por fórmula ou por regra de 3, o número de mols vai ser igual a 1. E essa questão aqui é uma questão bem tranquila de química, que eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. E se inscreva também aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que vão surgindo por aqui. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula e até mais. Tchau, tchau!